O beijo doce O veneno que cura a promessa e a juro, tenho o anel Quando te olho me chamo desejo, teu beijo quente até me rouba a paz O coração acelera, dispara, eu tremo feito o ar, eu quero sempre mais A sintonia fina me ajuda, que Deus me acuda se esse amor morrer Passei a noite inteira acordado, com medo e o pecado de não te esquecer Me apaixonei, por esse olhar me olhando Me encontrei, quando te achei, me procurando Meu corpo diz Quando você me ama, não há maior prazer do que nós dois na cama Quando te olho me chamo desejo, teu beijo quente até me rouba a paz O coração acelera, dispara, eu tremo feito o ar, eu quero sempre mais A sintonia fina me ajuda, que Deus me acuda se esse amor morrer Passei a noite toda acordado, cometi o pecado de não te esquecer Me apaixonei, por esse olhar me olhando Me encontrei, quando te achei, me procurando Meu corpo diz Quando você me ama, não há maior prazer do que nós dois na cama Me apaixonei, por esse olhar me olhando Me encontrei, quando te achei, me procurando Me encontrei, quando te achei, me procurando O meu corpo diz Quando você me ama, não há maior prazer do que nós dois na cama Quando você me ama, não há maior prazer do que nós dois na cama Me ama, não há maior prazer do que nós dois na cama Me ama, não há maior prazer do que nós dois na cama